E dentro da cultura védica, chegando na nossa sessão de hoje. A pessoa que basicamente vai ajudar você a enxergar qualidades divinas, é uma pessoa que é mestra nisso. Então, não importa se aquela qualidade divina seja doação, não importa se aquela qualidade divina seja perseverança, não importa se aquela qualidade divina seja doçura, não importa se aquela qualidade divina seja inteligência, não importa se aquela qualidade divina seja um milhão de três pontinhos. Vão ter mestres de ajudar você a conseguir reconhecer aquela qualidade divina. Por exemplo, um padre católico vai ajudar você a reconhecer a qualidade divina de caridade. Um rabino judeu vai ajudar você a conhecer, a valorizar a qualidade divina da disciplina. Um, não sei qual é a palavra do islâmico, mas que seja, vai ajudar você a reconhecer a qualidade da entrega. E não importa se isso é hindu, se isso é católico, ou qualquer coisa que seja, mas são qualidades que aqui a gente vai chamar de espirituais, para não forçar a barra na palavra religiosa. Você não precisa estar com isso definido em nenhuma religião, para isso ser válido, o nosso processo de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano no sentido angelical do tempo. E na medida em que a gente dedica uma parte do nosso dia a conhecer essas qualidades divinas, que uma pessoa que é mestra em conhecer aquelas qualidades divinas se torna mais próximo da nossa vida, a gente começa a se sentir agraciado pela presença desse mestre. A presença do mestre é uma enzima para catalisar o nosso processo de desenvolvimento espiritual. E na medida em que a gente vai praticando esse processo de desenvolvimento daquela qualidade, aquele mestre vai ajudando a gente a enxergar isso melhor no mundo, e praticar isso melhor, a gente começa a se sentir abençoado daquele mestre que está na nossa vida, e aí fecha o ciclo. A gente começa a ter um desejo genuíno de estar a serviço daquele mestre, daquela obra, daquela igreja, daquele centro, daquele não sei o quê. Isso cria bem-estar social. Isso deixa a gente precisando comer menos carboidrato. Isso deixa a gente precisando menos trocar de carro todo ano. Porque isso gera uma sensação de santoxa, de tranquilidade, de que a nossa vida está indo num lugar certo. Nossa cultura ocidental esqueceu que calvinisticamente a gente trabalha da forma como a gente trabalha para ir para o paraíso. No início, ali no século XVII, século XVIII, o enriquecimento material era um sinal de que você estava desenvolvendo as suas qualidades divinas. A pessoa fala lá, a ética protestante, o capitalismo. Gente, a ética protestante é uma ética onde você está servindo a Deus, ganhando dinheiro. E isso é uma contrarrestada significativa ao que era o pecado do enriquecimento material do ponto de vista católico, etc. Mas veja, aquilo dali ainda tinha uma fundação aonde você se sentia com sentido na vida. Você pode ganhar os 10 trilhões que for. Se aquilo não tiver sentido, aquilo dali é apenas número. E número não traz saciedade, número não traz paz, número não traz contentamento. Santoxa. Então, o papel do guru, enquanto um luminário, enquanto um farol do nosso processo, é para ajudar a gente a ter mais facilidade neste processo de reconhecimento de qualidades divinas. Faz sentido? Alguém quer comentar alguma coisa? Começou a sessão. Bom dia! Vocês acham que vocês já viram tudo na playlist, né? Você fala, não, eu vou chegar na sessão, eu já vi a playlist inteira do Namaste, eu estou pronta para a sessão. Nenhum comentário? Avante! Muito bem! Então, vamos à nossa pauta, digamos assim, formal. Qual o propósito da prática de mantra nas sessões? Tópico zero. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vāsudevāya dhamvantaraya amrita kalashah stāya Sarvamaya vinaşanaya. Tchau! Tchau! Tchau!